Pronteiro, bailão, só paga as bandidas Vim no paredão, chama as amigas Quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, para o paro, para o furacão Quando vem é possível, jogando o bundão Jogando o pumbum pra cima, jogando o bundão Merece o que você fez comigo O que você fez sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que você fez com a boca Eu faço coitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu faço coitinho, com amor e carinho E você fez sua louca, foi um e quero outra Pensei a luz toda, o que você fez sua louca Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seu desejo Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais Fanática, cinquenta por cento safada Quarenta por cento maluco, o resto que sobra toda dramática Te empate Esse é o DJ Edu, olhou pro GB, vá Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu love é absurdo Cê é puto, cê é puto, cê é puto Só vou botar porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama, que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar, tubarão vai te pegar Arruma tua cama, que hoje nós vai bagunçar Pensei com amor e carinho, nós dois no escurinho Teu corpo um suado e você por cima de mim Mano, eu quero encontrar Essa é a Thaís da Maravilha, juntou com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o ensaio A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão Desce, sobe, toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a pena pro alto no bastinho do gira Gira, 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 gira Regime bem mais Regime bem mais Regime bem mais Agora tocou das meninas Fale sim com Se eu te dou Se eu te dou o que tu quiser literature Se eu te dou o que tu quiser Se eu te dou o que tu quiser Chama meu piru de louco, eu vou meter o louco em vencer Meu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho Eu sento rebolando, chamando seu nome, eu sento rebolando Coloca meu pão na bucina Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua voz Haja dor, haja dor Fazer zoomzinho na cama e chamer sem sentir dor Haja dor Quer de novo, quer de novo, quer de novo Hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar 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 André Obrigado.